Muito bem, quero mais uma vez saudá-los e dizer que o desejo do meu coração é que a graça e a paz do Senhor de forma abundante esteja sendo derramada sobre a sua vida e a vida dos seus. Quero convidar você que aqui está conosco, aqueles que nos assistem a partir do YouTube, para que abram suas bíblias no capítulo de número 4 do livro de Juízes. Nesses dias nós estamos buscando meditar na palavra de Deus durante esse último mês a partir de um tema que fala sobre as novas gerações ou a igreja que busca alcançar as novas gerações. E eu entendo que uma das melhores formas de estarmos sendo de fato eficazes e relevantes para as próximas gerações é sermos modelo ou sermos mentores daqueles que hoje buscam pessoas que creem, acreditam que Deus pode usar a sua vida para impactar a vida de outros e das próximas gerações. E eu quero te convidar a abrir a sua bíblia no capítulo de número 4 do livro de Juízes. A semana passada nós falamos já alguma coisa sobre esse capítulo e falamos sobre dois personagens dele. O primeiro deles, Débora, que Deus levanta com o papel, com a função de exercer o papel de juíza, aquela que julgava e trazia... Será que sou eu? Qualquer coisa a gente muda de microfone. som. Bom, aquela que julgava o povo e decidia sobre as questões da nação e trazia respostas de Deus àqueles que a procuravam. E esta mulher foi levantada num período que, por quase 20 anos, o povo estava sofrendo debaixo da escravidão de uma outra nação, a nação cananita, ou de Canaã, e de um rei extremamente mau e rude e alguém que buscava fazer sofrer a nação de Israel, chamado Jabim. Além de ser ou de serem pessoas que traziam grande dor e sofrimento a Israel, eles também tinham um grande poder bélico, porque eles eram um dos poucos povos daquela região ou daquele tempo que tinham esse poderio. Eles tinham 900 carros de guerra e era liderado por um capitão chamado Cícera. Além disso, havia também um outro personagem nesse texto que foi usado por Deus chamado de Baraque. Baraque foi o capitão de um pequeno exército de 10 mil soldados e que Deus levantou para livrar Israel do poder e do domínio de Jabim e Cícera. E nesse domingo eu gostaria de voltar a esse texto buscando um terceiro personagem. personagem e que esse terceiro personagem, ele é profetizado por Débora como aquele que deveria haveria de destruir a Cícera e lá no verso 9 do capítulo 4, a gente vai encontrar exatamente essa profecia dizendo que Cícera seria destruído não por Baraque ou pelas mãos mãos de um homem, mas pelas mãos de uma mulher, e Débora diz, está bem, irei com você, e aí continua, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher, e esta mulher é Jael. Então a partir dessa colocação eu gostaria de continuar o nosso estudo pensando nessa nova personagem, nesse novo personagem do texto e queria ler a partir do verso 11, o verso 11 e depois o verso de número 17 até o verso de número 23, e fala-nos o seguinte a palavra de Deus, ora Eber, um queneu, se tinha apartado dos queneus, ou seja, da sua nação, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zanamin, que está junto a Quedes. Então Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, o queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, o queneu. Saindo Jael ao encontro de Cícera, disse-lhe, entra meu senhor, entra aqui, não temas. Ele entrou na sua tenda e ela o cobriu com uma coberta. Então ele lhe disse, peço que me dês a beber um pouco d'água, porque tenho sede. Então ela abriu um outro de leite, deu-lhe de beber e o cobriu. Disse-lhe ele mais, põe-te à porta da tenda e se alguém vier te perguntar, está aqui algum homem? Responderás, não. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e, levantando o martelo, chegou-se de mansinho a ele e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, pois ele estava num profundo sono e muito cansado. E assim morreu. E eis que seguindo o baraque a Cícera, Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhe, vem e mostra-te-ei o homem a quem procuras. Entrou ele na tenda e eis que Cícera jazia morto com a estaca na fonte. Assim Deus, naquele dia, humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. Que o Senhor, mais uma vez, faça-nos compreendedores da sua palavra nesta hora. Amém. É bom lembrar que nós estamos aqui lidando com uma situação tribal. Ainda haviam tribos nômades nesse tempo. E dentre essas tribos, havia este que era a tribo de Jael, mulher de Eber. Eles viviam fora da sua nação. Ele era um queneu que não estava vivendo entre eles, mas era uma tribo ou uma família de nômades. E estes tinham por prática aquilo que nós chamamos de neutralidade. Era normal a estas tribos não agregarem-se ou não participarem, não tomarem partido de uma nação ou de outra, porque eles viviam saindo de um lugar para o outro e precisavam estar em paz com todas as nações. Assim, o grande trunfo desta tribo, a tribo de Eber e Jael, é que eles viviam um tempo de paz tanto com Jabim, o rei Cananita, quanto com Israel, e até mesmo pelo respeito que eles tinham por terem vindo da origem do sogro de Moisés. E quando Cícera se viu derrotado, os irmãos lembram que houve uma grande chuva que atolou todos os 900 carros de Cícera e ele, fugindo a pé, terminou chegando então ao lugar onde estava acampado a tribo de Eber. E a sua intenção era esconder-se ali porque eles eram tidos como uma tribo nômade e também neutra, não haveria ou não teria como ocorrer ali um ataque de Israel, porque também Israel mantinham boas relações com esta tribo. E segundo o texto, ele foi muito bem recebido naquele lugar por Jael, como se fosse um amigo, mostrou-lhe hospitalidade. E era costume daquela região não receber jamais um outro homem, uma mulher receber um outro homem, a não ser que aquele que era o dono da tribo, o chefe da tribo estivesse. E muito menos adentrar a sua tenda. Jamais uma mulher casada receberia na sua tenda, com a ausência do seu marido, um outro homem. Mas naquele instante, Jael, ela toma a posição de ajudar a Cícera e ser como que uma mulher que vai hospedar aquele homem que estava vivendo um tempo de dificuldades e lutas na fuga de Baraque, fugindo em direção a sua terra. E naquele momento, nós encontramos ali uma palavra de Cícera dizendo o seguinte, fica a porta. Porque ele sabia que se ela estivesse à porta, jamais o outro homem entraria naquela tenda. E ele então estaria livre da perseguição de Baraque. Mas nesse momento, Jael, ela vai nos trazer algumas lições quanto àquilo que é a vida espiritual. E ela deixa para nós duas grandes lições que eu gostaria de destacar nesta manhã. A primeira delas é que quando existe guerra, não há neutralidade. Quando existe batalha, não há neutralidade. Quando existe batalha espiritual, guerra espiritual, não há lugar de neutralidade. Não há como você dizer, olha, eu não quero tomar partido. Eu não quero me envolver. No reino de Deus, no reino espiritual, não existe lugar para aqueles que querem viver a prática de estar em cima do muro. Você vai escolher um lado. E aquilo que você não escolhe, ou quando você não escolhe, você já fez uma escolha. E eu quero dizer, você fez a pior de todas as escolhas. Você se deixou dominar por alguém. Você está sendo controlado por algo. E naquele momento, Jael poderia simplesmente dizer, olha, não quero me envolver. Eu não quero tomar partido. Eu não quero que a minha família venha a sofrer qualquer tipo de retaliação de quem quer que seja. Mas ela sabia que havia uma guerra. Ela sabia que havia dois lados. Ela sabia que havia que tomar uma posição entre um destes. E quando lidamos com as questões espirituais, queridos, é fundamental que você entenda. Você está de algum lado. Não existe a possibilidade de você conciliar luz e trevas. Não existe como você fazer um casamento entre Deus, Yavé e Baal. Não existe essa possibilidade. você está de algum lado. E é preciso que você saiba claramente de que lado você está. Porque não há como você conciliar essas duas coisas. E além disso, diante daquilo que é a palavra de Deus, nós vamos perceber Jesus dizendo isso em muitos momentos. Ele vai falar o seguinte, olha, quem comigo não a junta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Não existe a possibilidade de você estar neutro. E esta atitude, ela traz algo que vai além daquilo que é uma batalha momentânea ou uma guerra que seja apenas tribal. Essa escolha vai determinar aquilo que é o futuro ou a eternidade da sua vida. É tão sério isso que Jesus Cristo vai dizer lá em João no capítulo 3, verso 18. Evangelho de João, capítulo 3, verso 18. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Por não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Não há neutralidade. Você precisa dizer claramente qual o lado que você está. Por quem você tem lutado. Qual o exército que você faz parte. O que você está defendendo. E é bom que você saiba que essa não é uma questão de discurso. Não é o que você diz. É o que você faz. não adianta você estar afirmando posicionar-se de um lado e vivendo e agindo como se estivesse do outro. Você não passa de um agente duplo. Você está agindo ou está dizendo ser de um lado mas está vivendo como se estivesse do outro. E algumas vezes como o povo de Deus nós temos claramente aquilo que é uma postura uma posição que demonstra que nós queremos tentar não tomar uma posição. Eu gosto disso mas eu não quero me envolver. Eu não quero me comprometer. não eu sei que isso é verdade. Não o certo é isso aqui mas assim eu não quero que alguém pense que eu sou algum tipo de radical e tomei uma posição. Eu quero dizer a você se você deseja ser cristão você tem que ser radical. Não dá para conciliar neste mundo uma vida de santidade com uma sociedade corrompida destruída e completamente imersa no pecado e em Satanás. Não há como você conciliar isso. você tem que tomar uma posição e dizer de que lado você está. Não há como a gente fazer acordo com a mentira vivendo em obediência ao Deus a verdade. Não há como fazermos acordos com aquilo que abomina ou é abominação a Deus acreditando que isso é possível de ser aceito porque nós vivemos um tempo de pós-modernidade. Não adianta você mudar o nome daquilo que é pecado porque isso não deixará de ser pecado e não deixará de afrontar a Deus. Assim Jael sabia é tempo de guerra e eu preciso fazer uma escolha e dizer de que lado eu estou. Você precisa dizer qual o lado que você está com as suas ações com as suas atitudes com as suas orações. É preciso você afirmar claramente a quem você segue quem é o Senhor da sua vida. A segunda coisa que eu quero destacar dessa atitude de Jael é a sua forma de agir. Quando a gente decide pelo Senhor Ele nos ensina a sermos úteis no seu reino. A nossa escolha por Deus nunca será uma escolha apenas de espectador do mover sobrenatural do Senhor. Alguma coisa você vai ter que estar fazendo. E eu diria mais Ele espera que você faça alguma coisa. E diante daquilo que é a história de Jael ocorre algo muito interessante. Quando o texto fala que ela pregou uma estaca na fonte de Cícera, a Bíblia vai falar sobre algo que era muito comum entre as mulheres. Elas eram as responsáveis por montar e desmontar o acampamento. Eram elas que montavam as tendas. E por isso ela tinha esse martelo e essa estaca na sua tenda. Esta era uma prática concedida ou dada às mulheres. Enquanto os homens conduziam os rebanhos ou lidavam com o comércio, elas tinham a prerrogativa de montarem e desmontarem os acampamentos. E por isso esses apetrechos ou estas ferramentas estavam ali nas mãos dela como algo comum de uso corriqueiro da sua vida. Afinal de contas era uma tribo nômade eles mudavam de lugares de lugar constantemente. Então ela tinha aquilo como algo normal e comum a sua vida. E eu entendo com isso que Deus quer deixar para nós quando tomamos a decisão de nos colocarmos ao seu lado e tomamos a decisão de estarmos agindo a partir daquilo que é uma tomada de posição ao lado do Senhor. Nós estamos fazendo daquilo que nós temos um veículo de bênção para o reino de Deus e para a obra do Senhor. eu quero dizer com isso o seguinte Deus ele não espera que você tenha algo extraordinário para ser usado. Deus ele não quer que você tenha uma arma laser ou alguma coisa absurdamente inovadora. O que Deus quer usar para guerrear no reino espiritual é aquilo que ele já nos deu. As armas que ele quer usar são aquelas que ele já lhe concedeu os dons e habilidades que ele já lhe deu a formação e a capacidade que ele já trouxe a você é isso que Deus deseja usar e é isso que ele precisa e tão somente disso daquilo que você já tem é interessante a gente perceber isso na história do povo de Deus por exemplo Davi ele tinha uma funda como pastor de ovelhas ele usava aquela funda para o seu trabalho e aquela funda ele fazia o seguinte ele colocava uma pedra quando a ovelha começava a se distanciar ele lançava a pedra à frente e ela retornava era a forma de trazer de volta a ovelha o aprisco era o seu instrumento de trabalho mas foi esse instrumento de trabalho que Deus usou para destruir e matar o gigante Golias a bíblia vai dizer que Gideão ele utilizou os vasos e as tochas que carregavam água de um lugar para o outro era isso que eles utilizavam ali não tinham outra coisa eles não tinham espadas eles não tinham lanças eles não tinham arco e flecha eles não tinham nada a única coisa que eles tinham eram os vasos e as tochas e Deus fez com que 300 homens destruíssem 135 mil de pavor e medo eu quero dizer para você que são pessoas simples com recursos parcos que Deus tem usado para fazer a sua obra são pessoas com poucas habilidades mas com a grande disponibilidade que Deus tem usado para fazer a sua obra Deus ele espera que você se coloque nas mãos dele Deus espera que aquilo que você tem você coloque no altar dele o que Deus quer usar são pessoas que se dispõem a ser instrumentos do Senhor nas suas mãos para levar adiante a obra que ele nos confiou e diante disso eu queria dizer para você algumas coisas que me impressionam como Deus faz o sobrenatural extraordinário com coisas simples esses dias eu estava fui ao médico ali na praça sans pen encontrei um rapaz que foi atendido muito tempo aqui na nossa igreja que é atrás no nosso almoço comunitário quando ele me viu veio me deu um abraço e com um sorriso enorme nos lábios ele dizia pastor a minha vida foi transformada eu não uso mais o crack já comprei o meu barraco lá no morro estou trabalhando Deus tem usado uma pessoa para me ensinar a escrever ler e escrever e Deus mudou a minha vida e aí ele vai dizer pastor aquele almoço ali ele foi um instrumento de Deus para alcançar a minha vida você já imaginou que alguém cortando verdura e legumes vai tirar alguém do crack faz sentido pensa bem que alguém que está mexendo uma panela enorme de feijão vai ter de Deus a oportunidade de livrar alguém de uma das mais terríveis drogas da história humana chamada crack mas o que é isso isso é como cinco pães e dois peixinhos nas mãos de Jesus alimenta multidões não é o que você faz ou o que você tem mas aonde você está depositando isso o que transforma vidas o que faz a história de Deus continuar na face da terra não são pessoas extremamente habilidosas capazes grandes oradores quem tem feito a história da igreja de Jesus e feito com que ela permaneça neste mundo transformando vidas libertando pessoas trazendo esperança aqueles que estavam completamente destruídos são pessoas simples e que na sua simplicidade diz Senhor eis-me aqui envia-me a mim são estes que estão fazendo a obra de Deus são estes que estão impactando o mundo são estes que estão quebrando aquilo que são as correntes os grilhões as cadeias do inferno sobre a vida de outras pessoas é assim que Deus faz a sua obra eu fico pensando naquelas pessoas que estão orando por exemplo na segunda-feira na sala do Zoom citando nomes diante de Deus irmãos eu queria tanto um dia poder fazer uma coletanha de milagres de coisas extraordinárias feitas por Deus quantos quantos aqui já entraram na sala do Zoom da igreja levanta a mãozinha que eu quero ver ainda tem muitas mãos a serem levantadas vamos orar por isso vamos pedir a Deus esse mover sobrenatural do levanta a mão mas eu quero dizer para você se você ainda não entrou vai lá você vai ficar espantado não tem mensagem não tem cantora nem cantor não tem banda nem meia banda nem banda inteira não tem oração ensaiada sabe o que acontece ali? nomes são citados diante de Deus e Deus faz o sobrenatural acontecer apenas isso nós achamos que as coisas acontecem porque a gente é criativo demais somos mega inteligentes temos recursos irmãos Deus está dizendo uma coisa só se você se dispuser eu vou usar a sua vida é isso que ele está dizendo ah mas eu não tenho tempo eu quero dizer para você que a grande maioria das pessoas que estão agindo no reino de Deus e realizando a obra do Senhor são pessoas extremamente ocupadas cheias de responsabilidades mas que nem por isso deixam de ser úteis ao reino de Deus queridos é bom você perguntar ao Senhor Senhor o que é que eu vou fazer com aquilo que o Senhor me deu qual vai ser a utilidade das coisas que o Senhor me concedeu dos dons talentos oportunidades que o Senhor deu a minha vida você pode fazer coisas tremendas e maravilhosas sabe esses dias a gente precisa entender que vivemos um tempo novo e aí eu vi alguém me falando que tinha um vídeo de alguns minutos das mensagens aqui da igreja que tinha mais de 10 mil visualizações ou algo nem sei quantos mas você já imaginou se todas essas pessoas que tem habilidade capacidade de fazer coisas nessa área estivessem usando o domínio do seu tempo para impactar outras vidas se nós estivéssemos agindo nas redes sociais levando adiante a mensagem do evangelho já imaginou quantas pessoas não seriam alcançadas nossa igreja é uma igreja abençoada e é interessante quando a gente pensa sobre isso quando eu falo isso eu falo com coisas que a gente faz aqui por exemplo você pensa na possibilidade de uma igreja que alcança pessoas mundo afora porque vende hambúrguer cachorro quente baião de dois e Deus nos dá a possibilidade de alcançarmos o mundo com a mensagem do evangelho talvez você ache tão pouco você vir aqui num dia de feira e fazer comida e vender comida mas você sabia que isso está levando pessoas a saírem das garras de satanás da condenação eterna para o céu já imaginou isso? já imaginou que com as suas ofertas com a sua generosidade nas doações das nossas classes de EBD você pode estar sendo usado para alcançar pessoas no oriente médio na África na Ásia vidas sendo transformadas libertas pelo poder do Senhor por causa da sua generosidade e por causa da sua ação tão simples eu fico me perguntando o que seria da minha vida sem as professoras de EBD que eu tive na infância pessoas que moravam no interior que não tiveram grandes formações eram pessoas simples humildes algumas não tiveram direito de fazer nenhuma formação acadêmica mas elas foram poderosamente usadas por Deus para levar adiante o Evangelho e talvez você tenha tanta formação você tenha tantos cursos e não está usando eles para nada Deus quer usar a sua vida se você escolheu de que lado você está e se você escolheu de fato estar do lado do Senhor eu quero dizer que neste exército existe um lugar preparado por Deus para você estar ocupando e ele gostaria muito que você fosse usado por ele além do mais existe uma outra realidade que é fundamental nesse processo que chama-se consagração existe um processo aqui que é feito neste momento quando alguém era escolhido para servir ao Senhor ou ser consagrado ao Senhor havia um processo um cerimonial a ser seguido trazia-se um cordeiro que era um cordeiro sem mácula este cordeiro era sacrificado no altar e ali quando se tirava o sangue pegava o sangue do cordeiro se colocava sobre a orelha direita o dedo polegar da mão e o dedo do pé e isso era um sinal de comprometimento era como se você dissesse eu estou consagrando ou me comprometendo com aquilo que é o serviço ao Senhor e depois disso aquele cordeiro ele era esquartejado e era dividido em pedaços e o sacerdote dividia ele em pedaços e dizia aquele que estava sendo consagrado estenda suas mãos e aí ele estendia as mãos e aí ele ia pegando os pedaços daquele sacrifício e colocando nas mãos daquele que seria consagrado e aí ele colocava um pedaço da carne depois colocava outro por cima depois colocava outro por cima e como se ele estivesse tentando equilibrar aquele monte de pedaços do cordeiro ali nas mãos e aí o sacerdote dizia agora vá e coloque tudo isso diante do altar e ele ia então e colocava tudo aquilo diante do altar para que fosse sacrificado e naquele momento era como se tudo aquilo fosse queimado diante de Deus essa é a forma de consagração que significa dizer o seguinte a consagração ela é uma entrega de vida era um compromisso de sangue porque era um compromisso de vida não era um compromisso eclesiástico era um compromisso de vida não era alguma coisa que seria apenas quando você estava no santuário ou quando se estava na tenda da consagração mas independente disso você era alguém que fora então consagrado estando no meio da sua tribo ou estando num tempo de celebração e festa você foi alguém separado para levar adiante aquilo que era a obra de Deus a segunda coisa é que era preciso sempre lembrar que as mãos estavam cheias de coisas que precisavam ser colocadas no altar que o principal elemento da vida daquele que foi consagrado era colocar tudo no altar consagrar todas as coisas a Deus e aí aquilo que Deus espera de nós é que assumamos um compromisso de vida com ele você quer viver com alguém que não assume compromisso com você você quer confiar a sua vida em alguém que não tem coragem de assumir um compromisso com você você teria coragem de pegar a sua vida e dizer olha estou confiando a você a minha vida mas essa pessoa não é capaz de assumir um compromisso com você e diante disso ele dizia o seguinte o problema aqui não é o que você tem nas mãos é o que você faz com aquilo que Deus coloca nas suas mãos o que é que você faz com isso você coloca isso no altar você entrega de fato ao Senhor todas as coisas não é a sua habilidade não é a sua capacidade não é a sua formação mas é o que você faz com isso não é a falta de formação não é a falta de grandes habilidades mas é o que você faz com isso o que Deus está dizendo é que ele quer usar vidas que se consagram a ele que se entregam que assumem um compromisso de vida com ele e que são capazes de colocar tudo no altar do Senhor talvez você seja alguém que tenha facilidade em colocar determinadas coisas no altar de Deus talvez não seja difícil para você por exemplo que tem o dom da liberalidade colocar recursos talvez não seja para você difícil colocar do seu tempo porque você hoje não tem tantas obrigações talvez não seja para você difícil colocar da sua força física porque você a tem hoje diante do Senhor mas o que Deus está dizendo para nós é que ele quer tudo ele quer a nossa consagração no emprego e no desemprego ele quer a nossa consagração na saúde e na enfermidade ele quer a nossa entrega com tempo e sem tempo ele quer a nossa entrega no momento de crise conjugal e no momento de paz ele quer a nossa entrega no momento de luta com os nossos filhos e no momento em que eles estão extremamente tranquilos ou seja Deus quer a nossa vida completamente no altar dele para que ele nos use do modo e da maneira que ele deseja a grande dificuldade nossa que nós estamos querendo usar ou viver no reino de Deus como se fosse um supermercado isso eu quero isso eu não quero isso eu aceito isso eu não aceito isso eu vou fazer aquilo eu não vou fazer e o que Deus estava dizendo é o seguinte olha consagre a vida a mim e eu vou usar aquilo que você tem para a minha glória não importa as suas ferramentas o que importa é a sua disponibilidade em usar destas ferramentas para a glória de Deus talvez você tenha grandes talentos tenha extraordinária formação mas talvez nada disso esteja sendo usado para a glória de Deus meu velho pai falecido dizia e hoje ele faria mais um ano de vida se vivo estivesse estaria completando 79 anos meu velho ele dizia uma coisa interessante que no tempo que ele fez seminário havia na classe na turma dele uma tria de muito especial eram os três melhores alunos da turma e eles eram tão bons que chamavam eles de a trindade Deus pai Deus filho Deus espírito santo de tão bons que eles eram excelentes alunos os melhores da turma só que no semestre seguinte chegou mais um tão bom quanto os outros três e começaram a chamar ele de ave maria já que não tinha mais lugar na trindade bota ele de ave maria que está tudo tranquilo e ele costumava dizer que estes quatro grandes alunos nunca fizeram ministério nunca fizeram ministério nós precisamos entender que o que Deus espera de nós é muito mais do que discursos muito mais do que boas ideias olha tem uma coisa bacana estou tendo uma ideia para a sua vida não Deus quer você lá olha eu quero dar uma sugestão para você maravilhosa pois é e as sugestões de Deus para você dada a cada dia o que você faz com elas Deus quer usar você Deus quer usar a sua vida ah pastor tem tão poucas coisas que eu posso fazer mas a quantidade não é o que importa para Deus o que importa para Deus é a disponibilidade uma das coisas que marca a minha vida destes filmes chamado um deles que é chamado quarto de guerra era uma mulher idosa que vivia de forma muito simples mas que entendia que tinha uma missão e a sua missão era interceder por pessoas e auxiliá-las a viver uma experiência sobrenatural com Deus você já imaginou que talvez você seja alguém que Deus está levantando para fazer uma obra de intercessão mover vidas transformar histórias já imaginou que esse lugar precisa de pessoas que se unam em oração para guerrear contra as trevas e as obras do maligno que esse bairro ele precisa de gente que se dobre diante de Deus pedindo por libertação por transformação de vidas que existe uma grande quantidade de pessoas escravizadas pelas drogas pela prostituição uma das áreas de maior incidência de prostituição é a praça da bandeira e eu encontrei um pastor missionário que há 20 anos ele vinha orando para que Deus estivesse destruindo a escravidão da prostituição desse lugar e ele estava dizendo recentemente que boates estão sendo fechadas que casa de prostituição na vila mimosa está fechando que o movimento hoje talvez seja um terço do que era há cinco anos atrás quando ele começou a orar e aí ele dizia Deus vai fechar tudo você sabe que Deus fez coisas extraordinárias aqui eu já falei isso outras vezes que Deus foi mudando esse lugar e Deus foi mudando mudando e eu só tenho uma certeza que foi obra de Deus porque alguém decidiu orar aqui nós tínhamos no caixa de correio um ponto de jogo de bicho e Deus arrancou daqui arrancou a pessoa arrancou o ponto e tirou desse lugar em uma oração dizia Deus ou eles ficam ou eu fico os dois não vão ficar aqui e Deus tirou eles depois veio umas moças que faziam venda de prostituição aqui com catálogo e eu dizia Deus o Senhor vai nos tirar dessa situação quando elas paravam eu dava um folheto quando demorava eu me ajoelhava e começava a orar e sempre em voz alta porque lutar contra o diabo tem que ser em voz alta eu acho que elas ficavam constrangidas e deixaram de ficar aqui foram para o outro lado digo não Deus vai sair daqui um belo dia eu estava estacionando o carro aqui na frente do prédio tinha uma batida policial e estava tirando um monte de gente que fazia prostituição nesse lugar aqui tinha um bar que ficava dia e noite aberto gente vendendo bebida o tempo todo e hoje ele existe para vender comida e eu tenho dito a Deus que eu quero que Deus transforme este lugar e eu creio que Deus colocou tanto eu quanto você aqui para trazer transformação e mudança a este lugar eu creio que Deus vai transformar este lugar pela oração dos seus filhos pelo testemunho dos seus filhos pelo compromisso dos seus filhos Deus vai mudar este lugar agora é preciso que se tenha compromisso que a gente não fique como espectador que a gente não fique em cima do muro vamos ver no que vai dar tem gente olhando vamos ver se vai acontecer alguma coisa não Deus quer que você desça do muro e que desça para fazer parte do exército dele e creia que ele está agindo nesse tempo e que você é um instrumento dele para libertar e transformar vidas e que tem um monte de gente que está vivendo a dor e o sofrimento e a angústia de viverem sozinhos de viverem abandonados de não terem ninguém com quem conversar ou viver a escravidão das drogas igreja de Deus nós precisamos agir basta nos colocar as nossas vidas no altar de Deus tinha um homem gigante que frequentava as terças-feiras e muitas e muitas vezes eu disse a ele cara vamos para um centro de recuperação ele disse ah não não é para mim vamos lá vamos eu arrumo um lugar para você ah eu não quero terça-feira passada chegou a notícia que ele foi assassinado e eu fiquei me perguntando senhor será que eu não precisava ter orado um pouco mais será que eu não precisava ter falado um pouco mais será que eu não teria que insistir um pouco mais por essa vida eu quero dizer que Deus quer usar a sua vida Deus quer que a sua casa seja um lugar de evangelização dos seus vizinhos Deus quer que a nossa igreja venha a fazer com que esta comunidade saiba que existe um Deus que a ama nós temos um projeto chamado empatia que vai começar segundo sábado de 12 de agosto nós vamos começar aqui na praça da bandeira com atendimento médico orientação médica jurídica algumas outras coisas que a gente quer fazer eu quero te convidar a participar e você pode começar a participar agora orando clamando para que Deus use a sua vida e quem sabe você pode ser útil de alguma forma tem um irmão que quer dar aulas de de karatê talvez você possa fazer um treino de alongamento com pessoas da terceira idade o que é que você pode fazer agora que você ore você procure o patrick que está ali fique em pé patrick por favor para que ninguém erre ou tenha desculpa de saber que não sabia quem era é ele pode sentar patrick obrigado você pode usar a sua vida para servir impactar outras vidas e eu tenho certeza que essas poucas horas talvez seis horas em torno disso pode ser o tempo que o espírito de Deus vai usar para salvar alguém e se salvar uma pessoa tudo valeu a pena porque uma vida diz a palavra de Deus palavra do Senhor Jesus vale mais do que o mundo todo eu espero que hoje você possa se colocar nas mãos de Deus existe um lugar para você nesse exército talvez você ache que você faz alguma coisa mas Deus quer dizer não eu quero mais de você eu quero usar mais da sua vida e eu tenho certeza que Deus pode fazer mais por você qual a sua resposta ao chamado de Deus qual a sua atitude diante dos desafios do Senhor eu quero orar por você eu não sei qual atitude você vai tomar diante do chamado de Deus e eu quero entender que esse momento é um chamado de Deus para sua vida eu quero entender que esse é um tempo que Deus está dando a você a oportunidade de responder positivamente aquilo que é o chamado que ele lhe faz e eu quero dizer para você que Jael sozinha destruiu ou matou o mais importante capitão general do seu tempo comandante do seu tempo sozinho Deus pode usar você talvez a sua única preocupação é saber quem irá e a única preocupação de Deus é se você irá eu eu vou estar aqui orando por você pela sua escolha pela sua decisão eu queria convidar o estevam também e o patrick e a gente quer orar por você só que hoje é muito mais do que orar pela sua vida eu quero consagrar a sua vida a obra do senhor e quero fazer desse momento um momento de comissionamento momento que você entende que mais do que ouvir o chamado você quer viver esse chamado de forma completa e total se você deseja fazer isso eu queria te convidar a sair do seu lugar e vir aqui a frente eu quero orar por você que quer consagrar a sua vida ao senhor que que você que 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 que